Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Para quem ainda não me conhece, sou Pouba Ramondes, estrategista de carreiras e negócios. E no episódio de hoje, um bate-papo muito especial. Em maio do ano passado, eu e a Giovanna Cajuelo Cófono, minha parceira no Carreira Talk Show, nós temos um papo com o Rafa Gil, que foi semifinalista do maior reality show culinário, que é o The Final Table, disponível na Netflix. E foi um bate-papo muito incrível. Foi uma hora de interação, tentando entender como é a cabeça de um chefe de cozinha, como trabalhar sobre pressão e, principalmente, como foi trabalhar e participar deste reality show. Esse material ficou guardado, disponível para poucas pessoas do Clube dos Profissionais de Alta Performance. E agora nós vamos disponibilizar essa entrevista editada especialmente para você. Eu espero que você goste, é um bate-papo que não podia faltar no Carreira Talk Show. Nós tínhamos que, de alguma forma, trazer esse bate-papo incrível para você. Então vamos lá, vamos acompanhar a história do Rafa Gil. Eu fiz administração de empresas, cresci em uma empresa, ou seja, meus pais, minha família tinha supermercado, farmácia e tal. Então minha vida foi dentro dos negócios. E, na verdade, a carreira de chefe começou, eu não tinha ideia do que era. Eu falei assim, não, gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar em casa, gosto de cozinhar para amigos. E vou me meter na cozinha, ou seja, que é uma paixão que eu tenho. Mas eu, até então, não tinha ideia. E, como você falou, ou seja, é uma profissão muito complexa. E a parte do complexa, ela é... Você precisa de muita dedicação. Assim, é... Quando eu saí do Brasil, que eu tive uma ideia um pouco mais... Ou seja, eu me formei no Brasil em 2008, 2007. Em 2007, eu me formei em gastronomia. E aí foi uma decisão de morar no exterior, para ter uma experiência e tal. E foi aí que eu, ou seja, eu cheguei na Espanha, restaurante com três estrelas Michelin. E aí foi aquele choque, assim. Primeiro, ou seja, o volume de horas, assim. Era 16, 17 horas tranquilamente cada dia de trabalho, assim. E a pressão, ou seja, que num três estrelas Michelin, você não pode errar. Ou seja, não tem um espaço para o erro, não tem um espaço para o... Ou seja, para a falha. Então, era muita pressão. Então, quer dizer, a partir desse momento, eu comecei a entender o que era a cozinha. Eu comecei a entender o que era uma cozinha de Michelin, o que era uma cozinha profissional. E aquilo me... Foi um choque, assim. Principalmente porque eu não tinha essa experiência, a vivência no Brasil. De um restaurante com três estrelas Michelin. Nem existia Michelin no Brasil na época ainda. Tinha duas faculdades de gastronomia. Hoje já tem, ou seja, em vários lugares você já consegue cursar gastronomia. Antes tinha pouquíssimas opções. Então, foi tudo muito novo. E foi base... Ou seja, a minha tomada de decisão foi baseada num feeling e numa paixão, assim. Eu cresci no business e sabia que aquilo era importante. No terceiro ano de faculdade, eu quase desisti de administração. Não quero isso e tal. E aí, conversando com os meus pais, com os professores e tal. E aí, eu sabia que aquilo poderia ser um diferencial na minha carreira de chefe. E hoje é o que eu vivencio. Ou seja, a maioria dos chefes que não tem uma formação acadêmica na área de business, de administração. Não tem facilidade para lidar com os números. Não tem facilidade para a parte de gestão. Que hoje é uma das principais vertentes da cozinha. Você tem que lidar com trabalhadores. Você tem que lidar com fornecedores. Ou você tem que lidar com... Ou seja, tem que gerir a empresa de dentro da cozinha, entendeu? Especialmente quando você... Por exemplo, agora num restaurante que é um ambiente muito menor. Ou seja, agora eu estou num hotel. Mas, ou seja, minha carreira foi basicamente dentro de restaurante. Então, é quando eu cheguei num restaurante na posição de chefe que eu vi. Ou seja, como é gerir esse ambiente. Você tem que fazer o marketing. Você tem que fazer a contabilidade. Você tem que fazer a finança. Você tem que ser o pai dos seus trabalhadores. Você tem que brigar com eles quando é necessário. É muito complexo. E especialmente quando você fala de restaurante. Hotel já tem uma infraestrutura muito maior. Já tem uma... Ou seja, quando nós falamos de hotel, já é uma infraestrutura muito maior. Mas o restaurante, ele é muito mais... Em termos de aprendizado, foi onde eu aprendi. E foi como eu tinha tido a opção de trabalhar num hotel onde eu fiz meu estágio em São Paulo, no Brasil. Foi meu único estágio, por exemplo, em gastronomia. Eu vi que o hotel não era um bom lugar para começar. Que eu não tinha, ou seja, não ia aprender tanto quanto o restaurante. E a partir daí, foi a minha escalada de ir para fora. De tentar buscar novos horizontes através da gastronomia. É sensacional, cara. O restaurante é sensacional. Porque não é simples. O mindset de um administrador é totalmente diferente quando você migra para a cozinha. É uma pressão diferente. Eu acho que a culinária é sinestésica, né? Porque você tem o cheiro, você tem o sabor, você tem a combinação que vira outro sabor, totalmente diferente. Então, tudo isso é algo que tem que ser desenvolvido. E isso você aprende dentro da escola de culinária, não? Ou isso vem do feeling da infância, dessa paixão pela cozinha? Eu acho que ainda tem uma... Eu acredito que melhorou muito, mas na minha época tinha aquela coisa assim, você fazer gastronomia. Primeiramente, é um curso muito caro. É um curso que... Obviamente, eu entendo. Ou seja, tem a questão de produtos. Ou seja, é um curso que realmente... Ou seja, a maioria das aulas são práticas e tal. Mas, ou seja, a ideia de você se formar em gastronomia e ser um chefe é totalmente errônea. Ou seja, chefe é um título que você ganha no mercado. Ou seja, você não sai de uma escola de gastronomia chefe. Você não aprende tudo isso que você falou. Ou seja, em tratamento, você não aprende gestionar. Você não aprende... São dois anos de curso. É um curso muito básico. Ou seja, é... Dentro do... Ou seja, do que você aprende em dois anos, vamos dizer, administração. Vamos levar para... As aulas de administração, como eu tinha um curso, eu eliminei. Mas eu acompanhei todas as disciplinas para... Ou seja, para ver qual que é a diferença. E realmente, era muito mais orientado a restaurantes, tipo de restaurante, precificação de comida, como fazer o controle e tal. Então, é muito diferente. Assim, primeiro, dois anos de curso. O que você aprende em dois anos? Ou seja, são seis meses de recursos humanos, são seis meses de administração, são seis meses de sociologia, filosofia, essas matérias mais básicas de uma universidade. Depois, um ano e meio de prática. Mas é um ano e meio de prática que eu tenho, ou seja, a cozinha brasileira, o módulo brasileiro, por um par de semanas. Depois, eu tenho a cozinha europeia. Então, quer dizer, a ideia errônea que se... Que hoje é de ser desanimada, que é o fato das pessoas acharem que saindo de uma faculdade de gastronomia, você se torna chefe. É impossível. Não tem como. Ou seja, primeiro, porque é a prática que leva ao aperfeiçoamento. E não é fácil. Ou seja, é... Da minha turma, vamos dizer, nós estamos falando de 30 pessoas que tinha na minha turma. Hoje, nós somos três ou quatro que seguimos na gastronomia. Porque é muito duro também. Ou seja, imagine, eu também migrei, eu estava trabalhando numa empresa, trabalhei em banco e tal. E quando eu migrei para a gastronomia, eu estava como estagiário. Ou seja, eu já estava responsável por um departamento, já estava responsável por certas coisas no banco. E aí, você largar tudo, uma posição... Já estava mais ou menos encaminhando a carreira, até você falar assim, não, agora eu vou voltar no zero e vou começar como estagiário. Imagina, eu comecei a estagiário do restaurante do hotel, do restaurante de funcionário. Ou seja, minha primeira experiência em cozinha foi num restaurante de funcionário do Hotel Renaissance, em São Paulo. Foi lá que eu comecei a entender o que era cozinha. E que às vezes as pessoas, mas como você vai... E me falavam isso. Como você vai... Ou seja, por que você está trabalhando num restaurante de funcionário? O que você vai aprender lá? Fala assim, é justamente a base que eu preciso para continuar na gastronomia. Ou seja, essa ideia errônea de você sair e já falar, não, o seu chefe e tal. Existe e ela tem sido combatida, ou seja, por todos os... Eu acho que todos os chefes, porque realmente... Eu acho que a gastronomia, o que ela fez foi... Ela te deu a oportunidade de começar como estagiário. Antes você tinha que começar, ou seja, vamos supor, lavando a louça. Essa era... Você começava lavando louça, na pia, e depois você ia crescendo, ia fazendo todo o... Ou seja, o seu trabalho dentro de uma cozinha. Ou seja, começar num lugar de manger, depois ir para a parte de... Ou seja, de vegetais, de carnes, de aves e tal. Mas é... Eu acho que a gastronomia, ela só eliminou um step e te deu bases. Ou seja, quais são os tipos de cortes, quais são os tipos de... Mas o curso é um tanto vago. Você não tem como. É um... Você sai de lá, assim, preparado para entender o que acontece, assim, tipo, para não ficar perdido. Mas você não é capaz de gerir um restaurante, não é capaz de gerir uma cozinha, de criar um menu. É muito complexo. E é o que você falou. Ou seja, nós temos que agradar a gregos e troianos. Nós temos que lidar com fornecedores. Nós temos que lidar com clientes. Nós temos que lidar com os trabalhadores. E a pressão é muito alta. Ou seja, a pressão... Ou seja, se você manda um prato errado, uma carne que não está bem cozida ou algo, É uma pressão. E o cliente tem uma expectativa. E é o que eu sempre falo até para os meus trabalhadores. Ou seja, trabalhar na área de hotelaria, trabalhar na área de restauração. É como se fosse um teatro. Porque, assim, tem dias que nós não estamos bem. Ou seja, é impossível você estar bem 100% do tempo, né? E as pessoas talvez vão lá para celebrar um aniversário, celebrar um... Ou seja, umas bodas, alguma coisa assim. E você pode arruinar tudo. Então, eu sempre falo com os meus trabalhadores. Eu falo, olha, esse é um teatro. Assim, cruzamos a porta do hotel, cruzamos a porta do restaurante. Nós somos atores e temos a responsabilidade de levar alegria através do prato. De levar alegria através de uma celebração no restaurante, no hotel. O que é muito complicado. Porque, às vezes, nós estamos lidando com vários tipos de sentimentos. Nós estamos lidando com vários tipos de pessoas diferentes, com expectativas diferentes. E isso faz a nossa cabeça ir a mil, assim, de um momento ao outro. Assim, se você não ter o pé no chão. Ou seja, quando uma coisa dá errada. De você... Que eu acho que esse é o mais bacana que eu aprendi, por exemplo, no meu primeiro estágio. Foi aprender a escutar muito, assim. Eu não me esqueço. Quando eu estava lá, ou seja, eu ia fazer um empratamento. E o chefe estava no meio do serviço, que era uma correria. Ou seja, quando você está em serviço, é tudo muito louco, né? Então, quando eu estava no serviço, eu falei, ah, eu vou usar esses fatos. Ele falou assim, não, você não está aqui para pensar. Você só está aqui para executar. Então, eu falei, estou aqui para fazer um estágio. Ou seja, mas naquele momento, ou seja, obviamente, você vê, como assim, né? Daí você não entende. Depois, quando acabou o serviço, que eu fui falar com ele. Ele falou assim, no momento do serviço, a gente não pode parar para discutir. Eu não posso parar o serviço para te explicar alguma coisa. Mas tem um momento certo para a gente fazer isso e tal. E aí, a partir desse momento, a minha relação foi muito melhor. Ou seja, a partir daí, ele começou a me entender. Porque eu não entendi, ou seja, como eu não estou aqui para pensar. Ou seja, qual que é o meu trabalho como estagiário. Ou seja, como... E depois disso, que eu passei a escutar muito mais. Ou seja, eu sabia que o serviço era o momento de observar o que eles estavam fazendo. Até por aprender. Eu estava quatro anos atrás de todo mundo que se formava em gastronomia, né? Eu me formei em administração depois que eu fui pegar gastronomia. Então, eu tinha que correr muito mais rápido que todo mundo. E era essa... E aí, a partir desse momento, eu acho que caiu a ficha para mim. Assim, de falar, olha... Às vezes, é aquela história, né? Nós temos duas orelhas e uma boca. Então, é para escutar mais e falar menos. E eu acho que isso foi um clique muito importante na minha vida. Assim, de observar, escutar e tentar analisar o que seria, ou seja, a melhor opção para mim. Fantástico. Ok, fantástico. Agora, pegando esse gancho com pressão, e vamos falar um pouquinho da competição do The Final Table. Que, assim, além de tudo, né? De toda a pressão que você já vive na sua profissão, aí me veio uma competição que te dá 60 minutos, né? Para você disputar. Você era o único brasileiro, né? Da competição. Você tem que fazer a competição em duplas. E, no final, essa dupla se torna o seu concorrente. Ou seja, no final das contas, você já estava competindo desde o início. Porque tem toda essa correlação. E como é que foi? Vocês participaram de alguns desafios do prato final, né? Ou seja, fizeram o desafio do país e depois me vem uma lenda. Você já fica nervoso, porque normalmente é a pessoa que se admira lá do outro lado. E fala que você tem um único ingrediente e você precisa criar a receita. E, muitas vezes, o ingrediente que você não conhece, que houve casos de... Cara, eu nem sabia o que era no pau e túnel. Imagina você cozinhar. Não foi o caso de vocês, mas imagina assim. Como é que eu crio uma receita com algo que eu não faço ideia do que está acontecendo? E aí, vocês participaram de alguns. E como é que foi lidar com a pressão de estar a um prato de distância da eliminação e da distância de estar sentado nessa mesa final dessas nove lendas? O programa em si, eu acho que era o mais legal. Quando você iniciou e comentou o fato de não ter um prêmio, de não ter... A competição, para nós que estávamos lá dentro, ela não era tão acirrada. A gente tinha uma relação tão boa entre a gente que aquilo passou a ser... Eram muitas horas de gravação. As pessoas não têm ideia, mas nós, ou seja, para um episódio eram três dias de gravação. Então, como era o primeiro, nós tínhamos gravar muito material e depois eles iam fazer a edição. Então, quando eu cheguei lá, que eu me dei conta. Então, primeiro eu não achava que eu iria ser selecionado. Foi um convite que chegou do nada, assim, quando eu estava em Hong Kong. Eu nem falava assim, mas eu com milhões de pessoas aí no mundo, milhões de chefes, porque eu e tal... E aí, no final, quando eu cheguei lá, que eu me dei conta o que era. E daí, com chefes, com Michelin e tal. E esse tipo de competição é 80% da sua cabeça. Assim, é como você leva o jogo. Ou seja, de você ter o discernimento de falar assim, olha, vamos colocar o pé no chão, parar um pouquinho. Ou seja, os cinco minutos, que na verdade não eram cinco minutos, era um minuto. Falar, vamos discutir qual que é a ideia. Eu acho que esse era o... Que é o que eu acho que a administração e a gestão me ensinou muito. É assim, a preparação é tão importante quanto a execução. E isso é o que faz toda a diferença num tipo de competição dela. Se você vai no GAS, ou seja, vai... O programa é emoção. Eles querem isso. Eles querem que o que gera conteúdo são as falhas. Mas o que gera conteúdo são as... Ou seja, as GAFs que existem no programa. Então, quer dizer, esse era o ponto que eu tentava ter com o Esdras. Eu conheci o Esdras em Hong Kong, mas eu nunca tinha trabalhado com ele, por exemplo. E ele, ou seja, ele tem uma vertente muito clara, que é a cozinha mexicana. E que, como nós gravamos em Los Angeles, ou seja, a gente tinha muito produto mexicano lá no pantry. Ou seja, na dispensa, né? Que a gente tinha muitos produtos mexicanos. Então, quer dizer, foi uma coisa que eu consegui fazer com ele. Que eu falei assim, de puxar o ponto forte dele, de tentar introduzir. Porque eu não tinha muito produto brasileiro. Eu não tinha muita coisa, ou seja, que eu poderia fazer com produtos brasileiros. Então, eu tentava puxar dele, ou seja, extrair dele o melhor. E ter o pé no chão, ou seja, eu sabia... Primeiro, o meu objetivo inicial era não sair no primeiro episódio. Ou seja, eu falei... E depois foi... Ou seja, sabe quando você vai... Tem a adrenalina do jogo e aquilo vai te empolgando? Eu acho que esse foi o mais legal do jogo, assim. E como você está de frente para um chefe. Ou seja, o primeiro. Que, na verdade, foi uma... Numa primeira fase, foi uma decepção. Que foi do episódio da Espanha. Que foi na primeira eliminação que nós fomos. Que eu já tinha... Com a sua base, né? Que, inclusive, é a sua base. Mas é tão louco. Porque, claro, a gente estava num estúdio. Com, meu, 200 pessoas lá. E tinha uns tubos de ar-condicionado que era surreal. Mas, como a gente... Ou seja, era a segunda vez que eu estava na cozinha. Então, a gente não tinha muito essa ideia. Então, quer dizer... Para cozinhar para ele, já que ele... Era um fogo que estava de frente com a... Como chama? Com o ar-condicionado. E aquilo fez com que se apagasse metade da... E eu nem me dei conta no momento. Depois que eu fui me dar conta. Então, quer dizer... Esse foi um clique. E daí, quando eu cheguei e falei... Olha, eu vou ter que cozinhar. Para um dos chefes ícones da cozinha espanhola. Que era o que eu queria ter feito o estágio com ele e tal. Aquilo foi o maior prazer. Ou seja, daí ele falou... Olha, esse prato eu coloquei no meu restaurante. Foi muito bacana. Ou seja... Isso foi meio que... Para entender que o jogo tinha começado. Entendeu? E que era muito mais da minha cabeça. Ou seja, tem que estar na minha cabeça. Tem que estar... Eu tenho que colocar os pés no chão. E tenho que fazer acontecer. Eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. É minha paixão cozinhar. É o que eu sei fazer. Então, quer dizer... Eu tinha que levar aquilo com tranquilidade. Porque senão... Ou seja, só dependia de mim. Não dependia... Ou seja, a competição não depende do outro. Ou seja, o que eu falo... O que eu batia muito na tecla com o Wesley... Eu falo... Essa competição é pelo que a gente faz. Não pelo que os outros fazem. Se você não fez... Não executou bem... Você está fora. Então, quer dizer... Não adianta o outro é melhor. Tem mais experiência. Sem dúvida. Ou seja, isso é uma vantagem. Mas eu não me colocava na desvantagem. Em nenhum momento eu falei... Olha, eu sou pior ou melhor que fulano e tal. Obviamente. Ou seja, vamos por o Mark. Que era o único chefe que eu conhecia inicialmente. Quando começou o programa, né? O Mark. E eu... Meu... Tinha um livro. Tinha Michelin. Tinha um cara... Uma lenda da cozinha. E eu já conhecia um pouco o trabalho dele. E competir com ele... Eu falava assim... Meu... Eu vou aprender dele. Ou seja... Eu olhava ele como uma possibilidade de aprendizado. E não como uma competição. E eu acho que isso que é o que nos levou até próximo da final no programa. E foi o mais bacana, assim. Foi toda essa oportunidade de aprendizado com todas as pessoas que estavam ali. Que apesar de ser uma competição, novamente a gente estava, meu... Se divertindo. Estava passando bem. Porque estava todo mundo. Ou seja, minha filha estava com cinco meses. Foi uma decisão de ir ou não ir. A família estava longe. A minha filha tinha acabado de nascer. Eu estava nessa mudança de Hong Kong para a Jakarta. Não sabia se ia acontecer. Então, quer dizer... Foi tudo muito rápido, assim. Então, é... Mas foram 40 dias. Eu fiquei 40 dias em Los Angeles fazendo... Ou seja, gravando o programa. E eu acho que esse foi o mais bacana. A questão de aprendizado comigo mesmo, assim. De observar mais. E o pé no chão. Falar... Meu... O meu único competidor aqui sou eu mesmo. Se eu não me... Ou seja... E era o que eu tentava falar para o Ezra. Falava... Ó... Vamos colocar o pé no chão e... E ir para frente. A gente gosta do que a gente faz. A gente está se divertindo. Então, vamos fazer o que a gente gosta. E aí, Rafa. Eu vou pegar um gancho de uma coisa que você falou. Você trouxe muito essa ideia de planejamento, né? Você tinha um minuto ali para pensar rapidamente. Você e um parceiro que você nunca tinha cozinhado junto. E aí, vocês tinham 60 minutos para pensar na receita, executar, apresentar para esses chefes aí. Que são exemplos para vocês. E aí, qual que era a base para essa tomada de decisão, né? Qual era a base para que vocês decidissem entre vocês o que vocês iam cozinhar? Qual é o método que vocês iam utilizar? Qual estratégia que vocês criaram aí entre vocês enquanto dupla? O nosso objetivo, se você olhar, eu acho que a competição como um todo, foi trazer um pouco da nossa cultura. Ou seja, Latinoamérica, Centroamérica, tentar trazer um pouco do nosso trabalho, né? O que eu tentava fazer era justamente extrair do Esdras. Eu tenho muita prática com o produto. Ou seja, como lidar com o produto e interparatamento. Eu tenho mais experiência, vamos dizer assim, mais experiência que o Esdras. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a ver nele essa questão de trazer um pouco do México, trazer um pouco dessa cultura para os nossos pratos. E a tomada de decisão tinha que ser, meu, assim, em segundos, né? Quando eu falo para um minuto, era um minuto mesmo, porque não tinha como perder, ou seja... Então, era muito de, olha, você se encarga disso, 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 ou seja, depende, vamos supor o produto. Vamos, voltamos a Espanha, ou seja, eu quero o polvo, né? E ele falou, olha, eu não tenho muita experiência com polvo. Eu falei assim, não, eu adoro cozinhar polvo, então eu me carrego disso. Então, quer dizer, eu, a gente dividia meio que nas expertise. Ou seja, o que você é bom, o que eu sou bom, e vamos tentar conciliar isso. Mas era, tinha que ser, durante a execução, não tinha como você parar, planejar, assim, a gente tentava em um minuto, ou seja, chegar a um resultado final. Mas aquilo ia durante o processo. Era um processo de criação em uma hora, assim, era... Não tem como. Nesse tipo de competição é... Primeiro, porque, imagina, tinham 200 pessoas assistindo a gente. Depois tinha a pressão que eram 25 câmeras. Então, quer dizer, é que parece que não tem nada, mas é a maioria, vamos dizer, 60% do tempo, tinham pessoas com a gente lá. Você tinha uma câmera em cada bancada, tinha um produtor, o que você está fazendo e tal. Então, quer dizer, não era só a pressão de você cozinhar. Era a pressão de você cozinhar, uma pessoa perguntando o que você está fazendo, por que você está fazendo e como você vai fazer. Então, quer dizer, essa era a diferença. Ou seja, você tinha que lidar com... E a parte era assim, ó... Eu falava com o Ezra em espanhol, a gente tinha que conversar com eles em inglês, eu pensava em português. Então, quer dizer, tem toda uma... Que, às vezes, no próprio vídeo, a gente consegue ver. Ou seja, era... Que eram muitas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se você não controla as emoções, não põe o... Ou seja, falando assim, ó, vamos focar. É que eu fui para esse tipo de competição para ver como era. Porque, meu, é realmente muito louco. Assim, não tem como... O processo de criação, ele surge espontaneamente, com base naquilo que a gente aprendeu. Mas não tem... É super complicado. Porque são muitas interferências. Porque você está fazendo algo. Daí vem o produtor e fala, mas por que você está fazendo isso? Como você faz aquilo? Então, é... Não tem como você focar o 100% naquilo que você está fazendo. É muito complicado. E uma das coisas que eu achei bem interessante, Rafa, e o que eu acho que levou vocês para o final, isso é um feeling meu. Aí você pode me dizer. Cara, de todos os participantes, a sintonia que você tinha com o Esdras, cara, era impressionante. Vocês cozinhavam sorrindo. Enquanto, muitas vezes, a gente via duplas, né? Você pega, por exemplo, um baita conflito nos Estados Unidos com a Monique Amninder, e você pega outros que começaram a ler, ah, por que eu não sei o que eu vou cozinhar? Eu nunca lidei com o produto e começava a entrar em conflito? Não. Você via que o Esdras estava com um baita de um sorriso e você, apesar de em alguns momentos demonstrar tão atenção, também estava sorrindo, né? Você atribui a essa sintonia de você e do Esdras, essa longevidade de vocês no programa? Eu acho que facilita muito, assim, porque não tem aquele estresse. Ou seja, até o episódio 9, éramos uma dupla. Ou seja, nós tínhamos que trabalhar em conjunto. Se não fosse em conjunto, ou seja, não tem como um pensar X e o outro Y e ir para a final. Não tem como. Não tinha como. Ou seja, então, desde o princípio, assim, é... Eu acho que nós temos uma personalidade muito parecida, eu e o Esdras. Mas, assim, nós sempre, desde o princípio, quando eu conheci ele, assim, que surgiu a possibilidade para os dois participarem, é que eu falei, olha, a gente tem uma personalidade parecida. Eu mesmo já havia comentado isso com ele. E eu acho que isso facilitou para nós mesmos, assim. Eu acho que o fato da gente levar a coisa um pouco mais de leveza, assim, fez com que as coisas fossem fluindo. Ou seja, como você comentou, a Minder e a Monique, por exemplo, elas tiveram um atrito lá. Ou seja, mesmo que não tenha passado o atrito, todo mundo notou esse atrito. Então, quer dizer, essa é a diferença. Eu acho que quando você trabalha em equipe, se tem um membro da sua equipe que não está na engrenagem, ou seja, a engrenagem não gira, não roda. Então, esse é o segredo, por exemplo, do programa. É o que eu falo para todo mundo. Eu falo, olha, se você não tem tranquilidade, se você não trabalha em equipe, nesse tipo de programa, não sai. Não tem como ir para frente. Não tem como. E nós, ou seja, tentamos ser nós mesmos, assim. Não criamos personagem. Nós fomos nós mesmos. Eu acho que isso foi o mais legal. E fizemos os pratos que nós comeríamos. Desde o princípio foi a mesma coisa, assim. Vamos fazer coisas que nós gostaríamos de comer, sabores que a gente conhece. Porque, ou seja, é o que faz sentido. Senão, não tem sentido estar participando de uma competição dessa, né? E aí, deixa eu só puxar aqui um gancho. Você até comentou essa ideia aqui. Precisa ser uma inversão aqui, tá bom? Mas você até comentou, pegando esse gancho da ideia de que vocês conviveram com esses chefes. E, apesar de ser uma competição, esse clima de competição não estava tão acirrado, né? Então, vocês tiveram uma oportunidade extremamente rara de conviver com chefes renomados do mundo inteiro, né? Que são bons e especialistas em vários tipos de gastronomia. E aí, eu queria saber dessa troca, que foi inclusive cultural. Porque tinha pessoas de mundo inteiro com culturas completamente diferentes. Até mesmo o próprio Esdras, né? E, apesar de ser similar, totalmente diferente à cultura. E aí, dessa troca, dessa convivência que vocês tiveram, qual que foi o seu maior aprendizado? Em termos de Rafa, tanto quanto profissional, quanto como pessoa. Olha, eu acho que foi essa... Ou seja, acreditar no meu trabalho. Ou seja, como... Porque quando você chega primeiro, nós chegamos lá, éramos 48. Ou seja, levaram o dobro de chefes, né? E aí, os dez primeiros dias foram a seleção final pro casting do programa, né? Então, a convivência, nós ficávamos praticamente o tempo todo junto. Nós não podíamos fazer, ou seja, nós estávamos numa salinha, sentados lá, tinha corrido, tudo. Então, era o tempo todo junto. Então, quer dizer, o que a gente fazia era muito discutir. Ou seja, o que a gente tinha feito, o que poderia ter sido feito melhor, ou o que o outro fez de melhor. Ou seja, por que o outro tinha ganhado o prato de destaque. Então, quer dizer, esse tempo que a gente tinha, que era muito tempo, porque era... Nós não podíamos ter contato com nada. Então, quer dizer, nós ficávamos o tempo todo numa sala. Nós não podíamos ter contato com a audiência, nós não podíamos ter contato com um chefe jurado. Nós nem sabíamos quem era. Nós não tínhamos ideia do que era. Ou seja, era tudo novidade. Então, eu acho que foi mais isso, assim, de analisar os pontos fortes e fracos de cada um. Porque, claro, tinha culturas que, por exemplo, o Japão. Naquela época, quando nós gravamos, eu nunca tinha ido para o Japão. Ó, vou ter que fazer um Kaizek Mio. Eu falava, meu, já tinha escutado o que era, mas não tinha ideia do que. Ou seja, nunca tinha comido um Kaizek, por exemplo. Então, quer dizer, era muito mais, assim, é... E nós ficávamos, ou seja, o que vai ser, o que o país vai ser, o que nós temos que cozinhar e tal. Tanto é que, quando falaram do Brasil, todo mundo começou, ah, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? E alguém soltou feijoada. Eu falei, meu, nem dá para fazer feijoada em uma hora. Eu ainda falei, zoando. Eu falei, não dá, não vai ser feijoada, né? Não tem como ser feijoada. E no final, foi a feijoada. Então, é... Eu acho que esse foi mais o aprendizado, assim, de observação, de análise, de... Eu acho que é muito mais introspectivo de falar, assim, olha, o que eu fiz de errado nesse challenge? E o que eu poderia ter feito de melhor? Eu acho que é muito mais isso, de análise, do que de qualquer outra coisa. Eu acho que, estando lá, principalmente num tempo osso e tal, o que eu fiz bem e o que eu fiz mal? O que eu poderia ter feito melhor? E como eu poderia ter feito nesse determinado tempo? Eu acho que foi mais essa questão introspectiva. Não tinha muito mais o que fazer, ou seja... E, obviamente, aprendizado de outras culturas, por estar convivendo com chefes do mundo inteiro. Mas, é... Eu acho que foi muito mais um aprendizado pessoal, de observação, de introspecção e análise da situação. E, já conectando com isso, uma pergunta que o Ivan mandou por e-mail. E como esse reality mudou a sua vida pessoal e profissional? Você ouve uma... Depois do reality, você teve alguma mudança de carreira? Você falou, poxa, isso me transformou de uma forma que eu quero, por exemplo, sair do restaurante, ir para um hotel, algo desse tipo. Teve alguma transformação pessoal e profissional no Rafa, pós-reality? Então, é... Obviamente, muda. Eu acho que as pessoas começam a conhecer e... A conhecer seu trabalho. E hoje, com a questão especialmente de... De mídia social, né? Que hoje eu acho que é a grande ferramenta do mercado. Ou seja, é... Então, quer dizer... Isso me expôs para o mercado. Que era o meu grande medo que eu tinha antes. Falar assim, imagina se eu vou num programa desse e faço uma cagada, né? Imagina se eu vou lá e... E tem um erro que pode custar a minha carreira. Então, quer dizer... Era um medo, obviamente, que existia. Mas eu sabia que... Eu tentava controlar essa situação. Mas eu... O que mudou é assim. Continuo trabalhando... Eu estava trabalhando já num hotel. O que aconteceu foi que eu fui promovido e... E tive a oportunidade de fazer como guest chef. A gente chama guest chef. Ou seja, chefes... Você vai para um outro hotel ou para um outro restaurante e cozinha como um chefe convidado, né? Eu acho que... E as pessoas te conhecem. As pessoas te param na rua. As pessoas te param no shopping. Reconhecem o seu trabalho. Eu acho que esse é o mais bacana, assim. De reconhecimento. Por aquilo que eu tenho paixão por fazer. Por aquilo que eu gosto de fazer. Eu acho que... Demais. Ou seja, minha vida continua. Ou seja, tenho que trabalhar as minhas tantas horas por dia. Tenho que continuar. Que, na verdade, essa é a realidade. Ou seja, o programa é algo que aconteceu num determinado momento da minha carreira. Mas aquilo não era a minha realidade. Ou seja, a minha realidade é trabalhar na cozinha. São as muitas horas de cozinha, ralação. Eu acho que essa é a realidade que eu tenho que enfrentar no dia a dia. Por isso que eu falo. Que, às vezes, esses programas de cozinha, eles fazem uma imagem e as pessoas saem de lá achando que vai explodir e tal. E não é. Ou seja, a vida continua aqui fora. A vida volta ao normal. Ou seja, quantas... Por exemplo, o Masterchef, né? Quantos programas Masterchef já tiveram? Ou seja, quem do Masterchef você pode colocar na mão os destaques realmente em cozinha? Ou seja, quem realmente tem... Abriu restaurante ou se tornou um chefe conhecido e tal. Então, quer dizer, a minha realidade é diferente. Eu tinha isso na minha cabeça. Imagina, nós gravamos isso em 2017. Eles lançaram em... Não, 2017. Foi em 2017. Foi quando minha filha nasceu. Nós gravamos em 2017. Eles lançaram em... Um ano depois. Então, a gente já está... Até já tinha esquecido o que estava acontecendo e tal. E... Mas essa é a... A minha realidade continua a mesma. Eu... É a minha paixão é cozinhar. Estou dentro da cozinha. É... Não posso dizer que, obviamente, o que... Eu acho que facilita. O fato de você, por exemplo, quando foi para me promoverem e dentro da carreira, isso facilita. O fato de você ter participado. Olha, participei de um programa. Está no currículo. Alguém comentar e tal. Isso facilita. Mas não é... No final das contas, é o seu trabalho. Posso... Ah, trabalhou... Fazendo o tempo. Chego aqui e não sabe fazer nada. Então, tchau, tchau. Entendeu? Eu acho que te ajuda a abrir portas. E deixa eu fazer uma pergunta aqui fora do... Não me mata, tá, gente? Mas eu vou fazer uma pergunta totalmente fora do script. Às vezes é uma pergunta que, para você, já é mais básica. Mas como que é lidar? Você falou que às vezes você trabalha 16 horas por dia. Você tem um cargo de gerência. Você é chefe. E como que é lidar esse equilíbrio entre família e trabalho? Que, no seu caso, é um trabalho intenso. Que demanda muita criatividade. Demanda muito trabalho interno. Como que é lidar com isso no seu dia a dia? Por exemplo. Ou seja, quando eu mudei para a Jacarta, a minha vida mudou muito. Eu moro na frente do hotel. Isso já... Ou seja, eu vou caminhando e em 5 minutos eu estou no trabalho. Então, isso mudou completamente a minha vida. E quando eu mudei, ela estava com 9 meses para 10 meses. E eu tinha muito isso na cabeça. Falei, meu... Como que eu vou conseguir administrar a minha vida pessoal com uma filha e tal? E... Porque eu sempre trabalhei muito. Era assim, mínimo, mínimo 12, 14 horas por dia. Era o mínimo. Então, é... O fato dessa mudança para a Jacarta também foi pensando nisso. Ou seja, como eu ia morar perto do hotel. Eu ia ter mais qualidade aqui. Então, vou dizer... Consigo vir, almoçar em casa. Ter uma qualidade de vida. Mas, por exemplo. Agora, nessa situação que está passando. Eu descobri uma coisa que eu nunca tinha feito com ela. Que era cozinhar. Nunca tinha cozinhado com a minha pequena. Ou seja, nunca tinha cozinhado. Nunca tinha feito nada com ela. Então, quer dizer. Foi nessa situação, difícil situação, que eu acho que a nível mundial está complicado, especialmente para a área de hotelaria e tal. Que eu descobri essa coisa do fato dela querer cozinhar. O fato dela se sentir bem comigo. O fato dela... Ou seja, a confiança que ela tem em mim quando ela cozinha. Ou seja, quando nós estamos cozinhando junto. Ela é muito pequena. Mas, assim, o fato dela estar sempre observando, querendo fazer as coisas. Então, quer dizer. Eu descobri uma outra coisa que eu jamais não tinha nem notado nesses três anos. Ela acabou de completar três anos. Então, quer dizer. Não é fácil. Especialmente, eu acho que se você... Eu decidi que eu não ia continuar nessa... Na área de gastronomia. Por exemplo. Desculpa. Por exemplo. Do... Com Michelin. Porque eu sei que é uma vida sacrificada. Eu acho que é a partir do momento que você... Você tem que optar. E o que eu queria era justamente... A partir de um determinado momento... Eu sei que a vida de chefe eu não vou conseguir. Ou seja, se eu for colocar, por exemplo. Uma vida de chefe. De estrela Michelin. Se você não é um chefe. Renomado. Estrelado e tal. É uma vida muito dura. Ou seja, com 40, 50 anos. Você não consegue ter uma jornada muito longa. Ou seja, seu corpo. Ou seja, é físico. Então, o que eu sempre tive na minha cabeça era associar a administração, que era a minha primeira formação, com a gastronomia. Que é uma das coisas que eu consigo fazer muito bem no hotel. Ou seja, hoje eu não fico encarregado de um restaurante. Eu sou encarregado de três restaurantes. A parte de criação. Tenho o meu private kitchen. Que é o que eu faço de... Private chef. Trabalho de private chef. Mas é a opção que eu achei de ter uma qualidade de vida um pouco melhor, fazendo aquilo que eu gosto. Ou seja, juntando as minhas duas formações. Eu acho que existe uma coisa que é... Ou seja, alta gastronomia, alta gastronomia, alta gastronomia. A gastronomia vai muito mais além. Ou seja, a alta gastronomia atinge 10, 20% da população. Ou seja, o que eu falo para todo mundo. Ou seja, eu me considero um cozinheiro. Eu não falo. Ou seja, se eu pergunto a minha profissão, eu falo que eu sou cozinheiro. Ou seja, no final das contas, somos todos cozinheiros. Depende de onde você está, entendeu? Glorioso. Ou seja, eu falo, meu... Eu tive essa mesma coisa de ter que separar e falar assim, olha, vamos colocar o pé no freio. Até mesmo para ir para uma competição, que era uma coisa que eu nunca tinha nem feito inscrição. Ou seja, não foi de inscrição. Ou seja, foi um convite. Então, quer dizer, nunca surgiu, nunca passou pela minha cabeça fazer, não participar. Então, quer dizer, é tudo de opção. E, meu, é o que você falou. Gastronomia é tudo. Ou seja, gastronomia é fast food. Gastronomia é a comida de rua. Gastronomia é o fine dining. Gastronomia é a cozinha da mãe em casa. Gastronomia, ou seja, é o que eu falo. É uma necessidade fisiológica que a gente tem diariamente. Nós precisamos comer. Então, não importa. Ou seja, eu acho que falar, olha, você é chefe de um... três estrelas Michelin, parabéns. Mas isso não faz você melhor ou pior do que uma outra pessoa. Ou seja, comparar um chefe de três estrelas Michelin, talvez, com a sua mãe, você vai falar, bom, minha mãe cozinha muito melhor, entendeu? Mas é... E cozinha, eu vou te falar muito sinceramente. Eu acho que, assim, é... Tudo depende da sua criação. Tudo depende de onde você vem. Ou seja, como fazer... Como eu vou te falar, é... O meu... A minha percepção de sabor é diferente da sua, do outro, do outro, do outro. Então, quer dizer, o que eu posso achar maravilhoso, você pode achar super ruim. Então, quer dizer, cozinha é tudo, assim. Cozinha não existe melhor ou pior chef, melhor ou pior ramo. Então, obviamente, as pessoas vão olhar para o topo do mercado. E onde está? Está no Michelin. Ou seja, quem acredita em Michelin, beleza. Ou seja, eu acho que é... Essas listas hoje também são todas... Ou seja, tem a questão política em volta disso tudo. Então, não tem como hoje você classificar um ramo da gastronomia que seja melhor ou pior. Eu acho que se você está feliz, meu, vai fundo e curte muito, porque eu acho que é o que importa. Ser um chefe, além de tudo, ser um líder, né? Porque você tem uma equipe, você tem pessoas ali que você tem que comandar. E a pergunta dele é bem interessante. Fala assim, como é que você mantém as pessoas engajadas? Porque você trabalha sob pressão o tempo inteiro, né? Aquela correria, aquele timing. E como é que você faz para elas manterem engajadas, mesmo quando você está ausente? Porque muitas vezes você não está na cozinha. Porque você gerencia três, a dinâmica ali, não requer que o chefe esteja toda hora em cima de olho nos pratos, né? E como é que você aceita esses conselhos? Como é que esse processo criativo das pessoas te darem sugestões de melhoria? Como é que funciona isso dentro da cozinha? Ok, vamos lá. A cozinha, quando eu coloquei, eu falei equipe, equipe é fundamental, assim. Cozinha, se você não tem uma equipe, não sai. Ou seja, tem que ser uma coisa muito ensaiada. A cozinha é muito de, vamos dizer, de repetição. No sentido de que, ou seja, nós temos o menu e ele é mais, você vai fazendo, você vai aperfeiçoando e tal. Então, quer dizer, se você não tem confiança, não tem como gerir uma equipe. Eu acho que já começa a ter esse princípio, assim. A equipe, ela tem que fluir. E se não, vai fechar o restaurante, vai ter que mudar de equipe e tal. Então, quer dizer, é necessário. Por isso me dá um exemplo. Ou seja, quando eu mudei para a Ásia, nós temos uma equipe forte que trabalhava na Espanha. A maioria das pessoas tinham trabalhado no El Bulli, que era considerado o melhor restaurante do mundo naquela época, né? Que eu estava trabalhando, tinha acabado de fechar o El Bulli. Então, eu estava com uma equipe do El Bulli que foi quando nós nos mudamos para Singapura. E aí, eu já sabia que eu ia para Hong Kong, que eu ia ser o encarregado do restaurante Hong Kong. E uma das coisas que eu falei para o meu chefe, eu falei assim, olha, me desculpa, mas eu não consigo ser como você. Eu sei que você é o encarregado. Porque ele era muito... Calma que eu vou explicar em uma palavra bonita. Ele era bem forte, assim, a minha esposa odiava ele, assim, para ela falar assim, não tem... Porque a minha irmã falava que ele era um cavalo, então, quer dizer, era todo... Porque o ambiente da cozinha é muito pesado. Então, quer dizer, ele trabalhou muitos anos num ambiente desse. Então, quer dizer, eu aguentava, eu suportava isso. Então, quer dizer, e era de xingar, de palavrões mesmo e tal. Mas você tinha que filtrar. Ou seja, aquilo acontecia no serviço. Acabou o serviço, tudo volta ao normal, vamos tomar uma cervejinha, vamos conversar e tal. Eu acho que esse é o negócio da cozinha. Se você levar para o pessoal, a coisa complica. Então, quer dizer, quando eu fui para Hong Kong, eu falei para ele, olha, eu não consigo ser, eu não subo em cima da mesa, eu não xingo as pessoas. Por criação, eu não consigo fazer. E aí ele falou, não, eu acho que esse que é o bonito. Eu acho que você consegue levar a cozinha, mesmo não fazendo isso, você consegue levar uma cozinha de bacana, ou seja, que as pessoas consigam te ouvir, que as pessoas te respeitem, independente de pegar, de bater na mesa, de jogar as coisas e tal. E eu acho que isso foi o... Que ele era muito e eu era pouco, vamos dizer assim, né? Eu não fazia nada dessas loucuras. E aí, quando eu cheguei em Hong Kong, foi realmente quando eu fiquei sozinho, ou seja, que eu fui a primeira cozinha que realmente eu enfrentei, ou seja, sozinho. Que a minha equipe toda, do começo, estava em Singapura e eu estava praticamente sozinho lá em Hong Kong. Foi quando eu comecei a entender o que era gerir uma equipe. Mas eu sou muito brincalhão, assim, eu estou sempre tentando, ou seja, envolver as pessoas no trabalho, estou tentando, ou seja, envolver até a família das pessoas no sentido de saber como elas estão e tal. E eu acho que isso as pessoas começam a ver a sua preocupação, ou seja, eu tenho uma facilidade de lidar com pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas, ou seja, eu tenho esse feeling de lidar com pessoas. E eu acho que isso me ajuda nessa parte de gestão e gerenciamento de equipe. A partir do momento que você tem uma equipe, você pode sair de férias, você pode... Eu fiquei, quando, só referência de tempo, ou seja, quando eu fui para Hong Kong, nós, eu cheguei no final de fevereiro, eu tive um mês para montar a minha equipe, eu tive um mês para montar o restaurante com equipamento e tal, porque no dia 1º de abril a gente abriu o restaurante com o Ferran Adrià lá para fazer a Verdun, que era o chefe do momento. Então, quer dizer, em um mês você tem que gerir tudo, fazer tudo. Então, quer dizer, foi quando realmente a ficha caiu da situação. E eu acho que, a partir do momento que eu vi que essa situação estava complicada, eu fiquei três ou quatro meses, praticamente, sem nenhum dia de folga, zero dia de folga. E aí eu falava, meu, mas que loucura, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Mas a partir do momento que eu montei a minha equipe, que eu sabia que essa equipe era sólida, e que eu poderia, ou seja, dar confiança para eles, quando eu falei, olha, posso ir de férias, posso ir para tirar minhas folgas normalmente, e aí tudo fica mais fácil, ou seja, a partir desse momento. Eu acho que tudo se resume a equipe. Se você tem uma equipe sólida, você pode fazer o que você quiser. O processo de criação flui normalmente, porque eles têm a abertura de chegar e falar, olha, chefe, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Chefe, tive essa ideia para um prato novo, vamos me tratar diferente. Eu acho que você tem que dar abertura. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o melhor chefe do mundo, nem estou longe disso. Então, se você não dá essa abertura, você está fechado no seu mundo, você não tem a possibilidade de crescer, você não tem a possibilidade de evoluir. E, meu, imagina, eu vim para a Ásia, não tinha nem ideia do que era a Ásia, você não conhecia muitos produtos, não falava muito inglês, nem nada. Então, quer dizer, foi um processo de aprendizado também para mim. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem uma equipe, tudo facilita. Eu acho que é a base. Na cozinha, eu, assim, na cozinha, em qualquer, eu acho que, empresa, a cozinha, a equipe, a base para o trabalho flui, senão sai, senão não tem como. Ô, Rafa, só falando aqui de equipe, aproveitando que você deu esse gancho, quando você, dentro da área da gastronomia, quando você, no caso, escolheu a sua equipe, né, se você teve um mês aí para montar uma equipe de alto padrão, no caso da gastronomia, você escolhe, escolheu, então, preciso escolher pessoas que tinham um perfil semelhante ao seu, nesse sentido, né, de ser mais agregador, de se conhecer, de ter uma relação mais harmoniosa, ou você busca perfis complementares para alcançar um equilíbrio? Como que é esse team building, essa montagem de equipe dentro da gastronomia? É complicado, porque vamos, ou seja, falando de perfil e de expertise, não, porque quando eu cheguei em Hong Kong, nós íamos abrir um restaurante especificamente espanhol, quer dizer, eu tinha que buscar uma equipe que fosse capaz de fazer um restaurante realmente espanhol, então, quer dizer, é gente que, alguns, que tivessem a oportunidade, que tiverem um currículo que tenha trabalhado, que tenha conhecimento, obviamente isso tem uma prioridade, mas eu acho que tudo depende, e na cozinha a gente trabalha muito com, a gente faz um dia de prova, né, e era isso que era o bacana, assim, então vamos fazer, ó, cozinha alguma coisa aí para mim, daí você já conseguia identificar, ou seja, mas eu não preciso de 30 mentes criativas, eu preciso do que executa, eu preciso do que é criativa, eu preciso do que é hard work, eu preciso, ou seja, tem que ter todas essas personalidades na equipe, não dá para trabalhar com um tipo de perfil só, ou alguma coisa assim, você tem que trabalhar com um leque diferente, porque são expectativas diferentes, tem gente que, ou seja, eu posso ser cozinheiro, ou seja, eu posso trabalhar no mesmo lugar por 30 anos, como tem, e eu já tive a oportunidade de conhecer, como tem gente que é inquieta, que quer, ou seja, sair, que quer ir para outro país, quer conhecer uma cultura diferente, mas eu sempre busco ter diferentes, principalmente por posição, ou seja, depende para a posição que eu estou procurando, ou seja, qual é o perfil, ou seja, se é um perfil mais arrojado, ou um perfil um pouco mais quieto, um perfil um pouco mais tranquilo e tal, então eu tento analisar de acordo com, por isso que eu acho que, ou seja, independente, a gente sempre fala, essa descrição do trabalho, o perfil também acontece na cozinha, e eu tento realmente associar o perfil do trabalhador com o perfil da posição que eu busco. Fantástico. Bom, Rafa, a gente está chegando aqui uma hora já, em respeito ao seu tempo também, muito generoso e humilde, nos ajudar a conhecer um pouquinho mais esse Rafa que participou do reality. Qual a dica que você dá para um jovem cozinheiro? E eu vou estender porque eu acho que vale muito para qualquer profissão, qual que é a dica que você dá para os profissionais que querem atingir uma alta performance, que querem chegar aonde, querem ir longe, realizar os sonhos, você começou no Brasil como administrador, depois fez estágio, depois foi para a culinária, qual a dica que você dá para esses profissionais hoje? Eu, na verdade, eu sempre até falo com os meus trabalhadores, ou seja, eu tento colocar sempre um gol, ou seja, onde eu quero estar em cinco anos, qual o objetivo. Eu vou ser muito sincero, tudo na minha carreira aconteceu muito rápido, e eu... Teve coisas que estavam até... Aconteceram antes do planejado, por exemplo, voltar para um hotel era uma coisa que eu estava pensando lá por uns 40 e aconteceu com 30. mas eu acho que o mais importante é você colocar um objetivo, ou seja, onde você quer chegar e quais são... Qual é o caminho que você tem que percorrer para chegar? Ou seja, qual é o... Ou seja, por exemplo, na minha posição de chefe, o que eu fiz, ou seja, eu quero chegar, por exemplo, o meu objetivo era trabalhar em um hotel, tem uma abrangência um pouco maior, com o meu 40, mas o que eu tinha que fazer? Ou seja, eu tinha que passar por restaurante, tinha que conhecer as diferentes vertentes trabalhar num restaurante individual, um restaurante pequeno, um restaurante grande, uma cadeia de restaurantes, então, quer dizer, esse era o meu objetivo de falar, eu sempre tento colocar onde eu quero estar dentro de cinco anos, dentro de dez anos, eu tento planificar um pouco a minha carreira. é complicado, ou seja, porque tem muitas interferências, coisas que... Ou seja, essa situação agora, é uma interferência, eu acho que a nível mundial, e que, principalmente na parte de hotelaria, está muito complicado, e realmente afetou, assim, surreal a coisa, mas é o negócio, eu acho que é planificar, é você colocar objetivos na sua carreira, e quais são os, ou seja, os degraus que você precisa, ou seja, os steps que você precisa para chegar lá em cima. não tem segredo, eu acho que trabalhar todas as profissões, ou seja, independência da cozinha, independência da administração, engenharia, eu acho que todo mundo tem que ir focar, focar na carreira, focar no, ou seja, no aprendizado, qual... As coisas não acontecem por acaso, então, quer dizer, aperfeiçoamentos, cursos, estágios, é... É tudo importante, não tem como e para a molecada que está saindo agora, especialmente de gastronomia, tem tudo, ou seja, tudo de você para saber, ou seja, aprender dentro de uma cozinha todos os tipos de... Ou seja, todas as partidas que a gente tem na cozinha, a gente chama de partida, né? Os departamentos, os setores da cozinha são partidas. Então, quer dizer, o que que você... Qual é realmente a sua paixão para aquilo? Ou seja, onde você quer estar dentro daquilo? E... E, meu, é... É um caminho sem volta. Eu falo para todo mundo, ou seja, acho que a partir do momento que você entra na gastronomia, se você realmente ama a gastronomia, por exemplo, é um caminho sem volta. Mas é... Precisa de muita persuasão, muita dedicação, porque é... Porque a gastronomia você toma muita porrada de todos os lados. E em termos de remuneração, não é uma remuneração que realmente, ou seja, te motiva, especialmente, ou seja, quando você compara... Eu tive a oportunidade de ir para fora. Então, quer dizer, eu tive... Praticamente fiz minha carreira fora do Brasil na área de gastronomia. E quando eu saí, que eu vi o quanto era mais profissional, o quanto era mais reconhecida. E eu falava, por que a gente não tem isso no Brasil ainda? Por que não chegou nesse patamar ainda no Brasil? Acho que esse é o... É o aprendizado que eu tive. E acredito eu que esteja mudando. Ou seja, hoje o que eu vejo os chefes fazendo no Brasil, tem alguns amigos que estão lá e estão fazendo um trabalho sensacional, estão fazendo um trabalho de mostrar o que é realmente trabalhar em cozinha. E a galera já começou a entender um pouco melhor. E eu acho que, assim, eu segui minha paixão. Ou seja, eu falo para todo mundo, às vezes é difícil, porque às vezes tem outras questões financeiras que as pessoas têm que levar em consideração. Ou seja, eu lido com isso diariamente. Ou seja, pessoas às vezes que vêm fazer uma entrevista e falam, não, é tal, você não vê aquela paixão pela gastronomia, mas sim pela questão do dinheiro, pela questão de não ter outra oportunidade. Mas eu acho que se você tem a oportunidade de seguir o seu coração, a sua paixão, aquilo que você realmente gosta, eu acho que as coisas fluem. Não é algo que você tem que estar muito, ou seja, tentando criar coisa e tal, eu acho que as coisas vão acontecendo. Foi exatamente o que aconteceu comigo, ou seja, em fato, fui para a Espanha sem falar nada em espanhol, sem falar nada, não pensei em ninguém, cheguei lá e falava, vou lá, que tal, e já não falava nada mais. E tudo foi acontecendo, mas é, trabalhava como louco, mas era porque eu tinha foco, ou seja, era aquilo que eu queria. Então, tudo acaba acontecendo. Que fantástico, que fantástico. Bom, Rafa, a gente tinha combinado uma hora, tem mais uma série de perguntas aqui para o pessoal fazer, mas respeito ao seu tempo, à sua generosidade. Cara, que aula? Na realidade, que aula? Além do Rafa, que eu já era fã do The Final Table, o Rafa, por trás do The Final Table, me fez ser mais fã ainda. Parabéns pela sua carreira, por toda essa jornada, que realmente é impressionante ver um brasileiro, né, Brazuca, fazendo tudo isso, chegando a uma semifinal de uma competição, e que no Brasil, a gastronomia, como você falou, ela não tem o valor como ela tem em outros países, né, e ver, por exemplo, The Final Table levando a feijoada, né, que é uma comida que a gente não dá tanto valor e transformar isso em algo, porra, olha o que a gente tem no nosso país, é fantástico, e obrigado por você levantar essa bandeira aí do Brasil e levar esse conceito da culinária para a gente aí. Muito obrigado aí pela sua generosidade. Eu que agradeço, ou seja, todo mundo aí, ou seja, desculpa se eu não responder as perguntas, eu fui muito, se eu falei demais, mas eu acredito que esse é o nosso trabalho, ou seja, o programa, desde o princípio, eu tinha certeza que aquilo não seria uma coisa, ou seja, que realmente mudaria a minha vida, mas eu poderia mudar a vida de outras pessoas através daquele programa, e eu acho que é o que eu tento fazer. Às vezes é tão complicado, eu falei de social media, não, que eu tento mais, ou seja, falar com as pessoas, tento responder todo mundo no Instagram, por exemplo. É super complicado, principalmente, agora está fácil, porque agora tem tempo, mas eu acho que o meu objetivo com o programa era justamente isso, ou seja, tentar mudar a cabeça das pessoas, mostrar que você pode ser feliz na cozinha, que você não precisa ser um ditador, que você não precisa ser um, ou seja, um grosso, vamos dizer assim, na cozinha, mas a cozinha é muito bonita, eu acho que as pessoas têm que aprender a olhar para a cozinha de uma outra forma, respeitar a cozinha, assim como outras profissões, obviamente, mas nós estamos no caminho, estamos lutando para isso, espero que o programa tenha ajudado muita gente, eu agradeço todo mundo que está aí, ou seja, que passou por aqui, que está por aí, se tiverem alguma pergunta, ou quiserem conversar, tipo, mandem uma mensagem lá no Instagram, a gente fala de boa, tenha sido produtivo, que vocês tenham aproveitado um pouquinho da minha experiência, daquilo que foi viver o jogo, que foi minha experiência na carreira de gastronomia, qualquer dúvida, é só mandarem uma mensagem lá, e a gente vai se falando.